A mulher que eu amo Fala o nome dela Ela está de calça preta e de blusa amarela Tem cabelo cacheado, por isso que eu gosto dela Eu estou apaixonado, eu quero casar com ela O povo todo gritava pra saber o nome dela A mulher que eu amo é muito linda, é muito bela Fala o nome dela, fala o nome dela A mulher que eu amo está no meio da galera Fala o nome dela Eu não posso falar o nome dela, meus amigos Eu não posso falar Fala o nome dela, fala o nome dela A mulher que eu amo está no meio da galera Fala o nome dela Fala o nome dela Fala o nome dela Fala o nome dela A mulher que eu amo está no meio da galera Fala o nome dela 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 Fala o nome dela